Bem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47 A torrente das águas purificadoras, aleluia Mensagem maravilhosa que Deus colocou no meu coração E eu já ministrei ela em umas três ou quatro igrejas aí E o Senhor tocou para ministrar hoje aqui também para nós, tá? Ezequiel é bem no meio da Bíblia, aleluia 47, próximo de Mateus, aleluia Glórias ao nome do Senhor É uma bênção estarmos aqui, daqui a pouco a gente pega o ônibus e vai para São Paulo Nove da noite já estamos no ônibus Para amanhã, cedinho, estarmos no trabalho Né? Trabalho dignificou, né irmão Rodrigues? Sem trabalho, Deus manda a gente ter com as formiguinhas E a gente está aprendendo bem Achamos? Amém Ezequiel, capítulo 47, vamos ler A torrente das águas purificadoras Versículo 1, diz assim Depois disso me fiz voltar à entrada da casa E eles que saíam as águas de debaixo do umbral da casa Para o oriente Porque a face da casa olhava para o oriente E as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa Da banda do sul do altar E ele me tirou para Pelo caminho da porta do norte E me fez dar uma volta pelo caminho de fora Até a porta exterior Pelo caminho que olha para o oriente Né? A palavra oriente está se repetindo aqui E Deus vai dar uma revelação importante sobre o oriente para nós aqui E eles que corriam nas águas desde a banda direita E saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir E mediu mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos E mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos E mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos lombos E mediu mais mil E era um ribeiro que eu não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nato Ribeiro pelo qual não se podia passar Olha para cá em nome de Jesus Maravilha! Aqui o profeta está tendo uma visão Um arrebatamento de sentido Algo muito forte Que ele estava interagindo ali Com o homem que tinha um cordel na mão de medir E ele viu uma casa, um templo E desta casa saiam águas Que saiu de baixo da casa Do altar ali naquela casa A casa estava virada para o oriente As portas, as janelas para o oriente As águas iam para o oriente E o homem deu a entender a Ezequiel Que Ezequiel tinha que caminhar seguindo ele Aleluia! E Ezequiel saiu, deu a volta na casa Reparou que as águas saiam E ia em direção para o oriente Ele reparou que o homem tinha um cordel Fazemos uma régua dessas grandes De madeira, de que costureira usa Que professor usa na escola Apontando na lousa, medindo, fazendo os desenhos E este homem media mil cômodos Ele mediu mil cômodos E o profeta seguiu este homem A gente quando anda em chão Molhar no chão Molha a sola do sapato Ele percebeu que aquela água Conforme ele andou mil metros Chegou até o seu tornozelo E o homem continuou medindo E ele seguiu o homem As águas chegaram aos joelhos Depois chegaram às costas Aos lombos E chegou um instante Que a água era tanta Em direção ao oriente Que ele não podia mais caminhar Ele tinha que nadar Amém, queridos irmãos? Então vamos continuar a leitura aqui Aleluia! Versículo 6 E o homem me disse Diz o profeta Filho, viste filho do homem Então me levantou Me levou E me tornou a trazer a margem do ribeiro E tornando eu Eis que a margem do ribeiro Havia uma grande abundância de árvores De uma e de outra banda Então me disse Estas árvores saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar E sendo levadas ao mar Sararão as águas Aleluia! E será que toda criatura vivente Que vier por onde quer que entrarem Esses dois ribeiros Viverá E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão Essas águas E sararão E viverá Tudo por onde quer que entrarem Este ribeiro Será também que os pescadores Estarão junto dele Desde Engedi Até Em Egraim Haverá lugar para estender a eles O seu peixe Segundo a sua espécie Será como o peixe Do mar grande Em multidão excessiva Mas os seus charcos E os seus lamaceiros Não sararão Serão deixados para sal Amém? Estou lendo bastante Pode ler a palavra de Deus A palavra de Deus Ela é viva E os detalhes Da mensagem de Deus Cada detalhe Traz uma revelação Para nós Não é? Quando o profeta Não conseguiu caminhar mais Ele tinha que nadar Naquelas águas O homem que media Tira ele E coloca a margem do erro E pede para ele olhar A sua volta Ele fala Viste filho do homem Ele vê árvores lindas Grandes Formosas Com folhas verdes Árvores frutíferas E o homem ainda Continua falando com ele Olha Está vendo que essas águas Continuam Elas vão Elas estão indo E vão parar lá no mar E acontece que Quando elas chegarem no mar Vão sarar aquelas águas As águas que saíram Daquela casa Vão parar no mar Águas doentes Que serão saradas também Amém? Aleluia E ele continua falando Neste mar aí Que está doente As águas vão sarar E haverá vida Hoje não tem vida Mas vai ter vida E vai crescer Preços Peixes em grandes quantidades Grandes quantidades A quantidade é acessível Que os pescadores Vão estender a sua rede Vão esticar a rede E vão pescar tranquilamente A única coisa É que as lamas Que saíram de lá Não servirão Para nada Amém? Aleluia Continuando aqui Serão deixados para sal Versículo 12 Amém? Amém? E aí ele termina Ele termina dizendo Olha Olha de novo Repara bem Nessas árvores Nunca vai cair folha Nenhuma dela Os frutos não vão Apodrecer Né? Todo o tempo Terá vida Isso aí E os frutos Servirão para Alimento E as folhas Servirão de Remédio Amém? Aleluia Irmãos É a palavra de Deus A gente tem que ler ela E procurar entender O que o Espírito Santo Quer falar conosco Por meio dessa palavra Não é? Aleluia A gente sabe Que a Bíblia Ela tem vários sinais E os símbolos dela Representam Coisas importantes Para nós Né? Quando a gente Lê o Velho Testamento Tem que procurar Ler o Velho Testamento Tentando encontrar Jesus Né? Quando Moisés Tocou na rocha Que da rocha Saíram águas Aquela rocha Representava Jesus Quando Deus Falou assim Façamos O homem Ali Deus mostra Que ele não estava só E que quem estava Ao lado de Deus Era O próprio Jesus Cristo O verbo vivo Amém? Aleluia E aqui Nessa passagem Que o profeta Está tendo uma grande visão Tem duas interpretações Uma Real Que ainda não aconteceu Que vai acontecer Né? A real é o que? O mar que precisa ser sarado É o mar morto Quem já ouviu falar Do mar morto aí? Por que que ele é morto? Porque Ele Tem mais sal Que o mar A água da praia Nove vezes Mais sal Dentro do mar morto Do que A água da praia Né? Nos oceanos Vivem baleias Tartarugas Algas marinhas Muita vida Muita vida existe No oceano Né? Mas lá no mar morto Não tem um ser vivo Sequer Não tem peixe Não tem Planta Não tem vegetação É mar morto Porque é a quantidade De sal Tão grande Que não vive Nada lá Amém? Aleluia E aqui O profeta Está tendo uma Repelação Que vai haver Uma época Em que Aquele mar Vai ter vida Amém? Do lado desse mar Nos dias de hoje Estão abrindo Burados De 30 metros De diâmetro Fala, né? De uma ponta Na outra Deve dar uns 60 metros De largura Né? E está saindo Ao lado desse mar morto Água Doce O mar lá Tem água salgada Naturalmente Se abre um buraco Aqui Deveria sair o que? Água salgada Mas Ninguém está abrindo um buraco Tá? Aconteceu um fenômeno Natural Que os buracos Lá estão Estão surgindo Se chamam Bolames, né? E água doce Está saindo dali E a Bíblia fala Quando é Que esse mar Vai se tornar Bom Lindo Amém? Aleluia Nós estamos vivendo Os últimos dias Da igreja na terra E como a gente sabe Que é o último dia Da igreja na terra Estamos ouvindo Noticiários De terremotos Não é? Estamos ouvindo Noticiários De Maremotos De tsunamis Guerras Aqui no nosso país A gente nunca ouviu falar De furacão Tá tendo furacão Agora no Brasil Não é? Nós ouvimos falar De filho contra pai De irmão contra irmão Nação contra nação E o mais agravante de tudo É que O amor de muitos Esfriou Não é? Antigamente As famílias Eram unidas Os amigos Eram unidos Numa rua As casas Todas Um conversava Com o outro Era normal Uma dona de casa Fazer um bolo Pegar ali Uns pedaços E levar Para chegar Do lado Chegar o marido Da pescaria E separar Lá Três Quatro Peixes Vem aqui Para cada vizinho Era comum As pessoas Comprarem as coisas E lembrarem Dos Compadres Das comadres Dos amigos Né? Hoje não Hoje Os vizinhos É bom dia Boa tarde E olhe lá Né? Olhe Mas nem entre Família Se tem Mais esse amor Esse carinho Não é? As pessoas Vêm e caíram Na carteira Do bolso do ano Da mulher Não chama mais Lá e fala Ô tua carteira caiu Espera ele afastar Mas fazer o que? Achado Não é roubado Mas acontece Que ele viu De onde cai Né? Aleluia Vieram me perguntar Se você achar Dinheiro Nelson Você pega Lá no meu trabalho Eu falei Se eu ver De onde caiu Não Tem que devolver Ou se eu achei Não viu De onde cair Mas eu sei De quem é Tenho que devolver Né? Eu preciso Saber De onde veio Agora se eu não sei A origem Aí não tem jeito Né? Mas hoje Não se tem mais Essa preocupação É o último dia Da igreja de Cristo Na terra Por isso Meus irmãos Nós temos Que se fortalecer Na palavra Em oração Orar e vigiar Vigiar e orar Para não cair em tentação Porque vai chegar O momento Que Jesus vai buscar A igreja Quando Jesus Buscar a igreja Essa terra Vai estar Sem os lavados E remitos No sangue do cordeiro Só com os Desviados Com aqueles Que conhecem A palavra E com aqueles Que nunca deram Crédito A palavra Satanás Vai levantar Um falso profeta E ele vai Em três anos e meio Acabar com a fome Do mundo Acabar com a guerra Do mundo E nos últimos Três anos e meio Que são sete anos Que ele vai governar Ele vai Reger com vara De ferro As nações O que isso quer dizer Só vai comer Quem tiver a marca Da besta Por isso que a gente Não precisa se preocupar Com o chip Agora A marca da besta Só vai valer Para quando Jesus Levar a igreja O que a gente Precisa se preocupar Agora É em ter o nome Escrito no livro Da vida E estar pronto Para subir Aleluia Glória a Deus Aí depois que passar Esses sete anos e meio Que o demônio Vai reinar no mundo Né Jesus vai vir Vai prender Satanás E seus demônios Por mil anos O demônio Vai governar Por sete anos E vai reger Com vara de ferro Por três anos e meio Né O mandato do demônio É dividido em dois Três anos e meio Engana todo mundo Todo mundo Dá o poder do mundo Para ele E três anos e meio Ele vai querer Ser Deus E ser adorado Aí Jesus Prende ele Quando Jesus Prender ele Jesus vai governar Por mil anos Essa terra Amém? E é nessa época Que o mar morto Vai ser sarado É nessa época Que o mar morto Que durante séculos Não teve vida Ele vai ter vida Peixe em abundância E o mundo inteiro Poderá recorrer A alimentação Dos peixes Dos frutos Das árvores Das folhas Como remédio Amém? Depois dos mil anos De Cristo Satanás Vai ser solto De novo Quando ele for solto Ele ainda vai enganar Muita gente Aqui na terra Pessoas que viveram O reinado de Cristo Conheceram Cristo Pessoalmente Ainda vão se deixar Ser enganados Por um demônio É uma coisa terrível Né? E aí vai ter a guerra Do Armagedon Onde Jesus Deus Vai destruir Para todos sempre Vai derrotar o inimigo Vai ter o grande julgamento E o demônio Todas as pessoas Que negaram a Cristo A legião do inferno O inferno Será lançado No lago de fogo E enxofre E lá vão sofrer Eternamente Amém, irmãos? Aleluia Então, a primeira interpretação Dessa palavra É esta O mar morto vai De fato se tornar Limpo e vivo Mas No milênio de Cristo Agora Outra interpretação Que nós temos que ter Aleluia É a espiritual E que serve Para nós Nos dias De hoje Quem quer entender A interpretação Para o dia de hoje Fale amém Amém A interpretação É a seguinte Quando a Bíblia Fala de casa Que casa Que Deus está falando? É a igreja Qual é a igreja Que Cristo gosta? Então Quando Deus Quando a Bíblia Fala de casa Está falando Da casinha Do coração Da irmã Indestina Que está preocupada Vai fazer uma cirurgia Nas orações dos irmãos Lembra? Ela não quer fazer a cirurgia Vamos orar para Deus Fazer o melhor por ela Então A casa Que Deus Está falando aí Está aí Nos corações Amém O coração É o tempo E morada Do Espírito Santo Quando a gente Vê água Na Bíblia A água Representa o que? O Espírito Santo De Deus Amém Aleluia Então O profeta Estava vendo Águas Saindo Do templo E essas águas Começaram Relinhas E chegaram A cobrir o pé Chegaram até o tornozeiro Do tornozeiro Foram até o joelho Do joelho Até os lombos E chegou um momento Que ele Não podia caminhar Ele nadava Aleluia E onde Estas águas Passavam Estas águas Produziam Vida Aleluia E aonde Ela chegou Na reta final Que estava morto Sarou E teve peixe Em abundância Aleluia A revelação De Deus Para mim Para você É que Do seu coração Do meu coração Vai fluir Rinos de água Viva Do meu coração Do seu coração Vai brotar O Espírito Santo E aonde Essa água Passar Para onde Essa água Passar Vai ser Aonde você Vai passar Aonde você Passar Vai gerar Vida Vai gerar Vitória Vai ter Árvore Frutífera Vai ter Gente se rendendo Aos céus Ao Deus Todo poderoso Amém Meus irmãos Muitas pessoas Reclamam Eu não tenho paz No meu lar Eu não tenho paz No meu bairro Eu não tenho paz No meio da minha família Eu não tenho paz Onde eu estou Eu sou atribulado Eu sou perseguido Eu sou caluniado Mas eu lhe digo Se você se encher Dessas águas Hoje Aonde você Passar Vai ter paz Em nome De Jesus A poder Em Cristo Jesus Por meio Da sua Vida Jesus quer te usar Jesus quer te abençoar O seu vizinho Vai ser abençoado A sua vizinha Vai ser abençoada A sua rua Aonde você passar O mal vai cair Por terra Em nome de Jesus A vitória Vai acontecer Porque você Tem algo Muito poderoso Mais poderoso Que o dinheiro Mais poderoso Que a amizade Mais poderoso Que o governo Mais poderoso Do que televisão Mais poderoso Do que qualquer coisa É o Espírito Santo É o Espírito Santo De Deus Obviamente Irmãos A gente não vai sair Daqui nadando Hoje Na graça Eu não posso ser Hipócrita A gente tem que entender A palavra Como completo Hoje Deus está mostrando As águas Para nós Hoje Nós vamos sair daqui Com água Pelo menos Até o tornozelo Mas existe um mistério Aqui A cada mil Cômodos A água subia Você não pode Retroceder Você não pode Voltar atrás Você tem que sair daqui E clamar E buscar O Senhor Buscar o Espírito Santo Amém Irmãos Aleluia Eu estava ensinando Aqui o irmão Edil E as suas irmãs Aqui Que eu Orava na casa De todo mundo Irmão Gustavo Orava nas visitas Orava nas consagrações Chegava em casa Só o pó Já pulava na cama E dormia Casa de Ferreira Espeito de pau Aí o que que acontecia Comigo Não tinha pesadelo Não dormia bem Tinha 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 perturbação Noturna Ouvia barulho Mil e uma coisa Acontecia comigo Durante a minha madrugada Eu cheguei a comentar Com o Monsolente Falei Monsolente Satanás Ataca a gente Da meia noite Às três Que é o horário Que mais ouvia Coisa Sentia coisas E aí Conforme a gente vai Passando luta Passando tribulação A luta Irmão Vem Não é pra te enfraquecer Os problemas Vem Não é pra te abater Pra te fazer Afastar Pra longe Pra longe do caminho De Deus Quando a luta Vem Você tem que correr Pra Deus A Bíblia fala Chegaram a Deus E Deus Chegará a vós Existir o diabo É o diabo Fugirá de nós Eu passei Uma luta Tão grande Nesse mês De abril Que eu comecei A chegar em casa Oh Deus Antes de dormir Pai Que luta brava Tive luta No trabalho Tive luta No trânsito Tive luta Num monte de lugar Tem misericórdia em mim Deus abençoe a minha noite Me dá um descanso Tira toda a canseira Toda a dor Todos os problemas Da minha vida Irmão Quando eu comecei A fazer isso A noite Uma oração De um minuto Sabe aquela oração Rápida Mas sincera Deus Olha eu estou arrebentado Pai Que amanhã Seja um dia melhor Pai Porque Mais uns dias desse ano Eu me arrebento Não aguento Comecei a fazer isso Eu comecei a perceber Que não acordava Para nada A noite Em vez de ter pesadelo Eu estava tendo Era sonho Com o céu Andando de cavalo branco Irmão Que coisa bonita Sonhando com igreja Louvando a Deus Né E comecei a perceber Que Eu também levantava Do jeito que eu levantava Eu já ia trabalhar A coisa estava tão ruim O próprio Deus Me obrigou a orar Antes de dormir E eu orar Quando sair Eu comecei a fazer isso As coisas começaram A ficar brandas As coisas começaram A ficar calmas Deus começou A operar maravilha O meu dia começou A passar gostoso Sabe quando O dia passa Que você não vê Aí o Espírito Santo Falou comigo Em Mateus 24 Né Quando Jesus Lá na oração Do Getsemane Chama Chama Pedro Os discípulos Aí ele Vai orar Não é Quando ele volta Pega Pedro Dormindo Ele fala Pedro Será que você não pode Vigiar Uma horinha comigo Vigiar E orar Para que não Caia em tentação Essa frase Mexeu comigo Vigiar E orar Amém irmãos Não adianta Eu não ir Lá na rodinha Da cerveja Não adianta Eu não ir Na casa De fulano Que tá Que só fala Da vida alheia Não adianta Eu evitar A encrenca A encrenca Vai vir Se você Tentar evitar Ela Mas não orar Ela vai vir Para você Amém Minha casa Lá era Baile funk Toda sexta-feira Na frente Na rua Comecei a orar Comecei a empreender Isso eu aprendi Aqui em Belo Horizonte Com o pastor Marcos Aqui Mãe destina Né A frente da igreja Aqui era cheia De morador De rua O lado aqui Era boteco No Rodrigues Você vir Para essa loja Do lado aqui Foi uma resposta Das orações Para nós Né Era o inferno Durante o culto Aqui Ó Lá que gostoso Silêncio Irmão Eu tinha que Gritar no microfone E ainda eu perdia Para os carros de som Para as bagunças Para as coisas Todas aí fora Hoje Olha que sossega A gente dorme aqui Não é A gente sonha gostoso Nada atrapalha a gente Às vezes para alguém Para conversar Aí na frente Atender um telefone Alguma coisa E vai embora Antes de dormir Aí na porta Então irmão A palavra de Deus É verdadeira Se você se encher Se você se encher Do Espírito Santo Aleluia Aonde você passar Aquilo que você profetizar Vai ter cura Vai ter bênção Vai ter avivamento Vai ter libertação E acima de tudo Vai ter paz Lembra que eu falei Lembra que eu falei Do Oriente aqui O Oriente também Quer dizer alguma coisa Para nós Oriente 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 Não é o relógio Oriente E não é para ninguém Orientar É para orientar Segunda luz da palavra Amém Aleluia E também não tem nada A ver com bússola Quando Jesus nasceu Havia três reis Que a Bíblia chama de mar Né Como é que eles souberam Que Jesus nasceu Eles viram uma estrela Aonde? No Oriente E seguindo aquela luz Que brilhava mais do que Todas as outras estrelas Eles foram parar Aonde Jesus estava Jesus não estava Num palácio Jesus não estava Num castelo Nem num hotel de luxo Nem Numa Nada dessas coisas Jesus estava Num lugar improvável Rei Procurando o rei Vai procurar Num estábulo de cavalo Irmão Não vai Não é? O irmão Gustavo Aí fala de farmácia Grande pra ele Ele vai procurar Uma farmácia Com uma fachada grande Com um letreiro Grande na frente É Portas de aço Né Mas se eles chegarem Na farmácia Que está alugada Eles chegarem Em uma portinha Sem fachada Sem nada Você vai entrar lá? Que era A buca pra ele Né Mas pra Jesus A luz do Oriente Guiou Eles Até Jesus Cristo Entrou lá E eles E eles viram Jesus No meio do curral Lá dos bichos Deitar na manjedoura E eles chegaram E adoraram E falaram Nós vimos a estrela do mestre E nós viemos aqui Ofertar ouro Incenso Mirra Da dádivas A este Que é o Filho Aleluia Do Todo Poderoso Rei dos reis Nós glorificamos Ao nosso Pai Pela bênção De estarmos aqui Amém Irmãos Aleluia E eu quero Ler mais um texto Da Bíblia aqui Pra nós Orarmos Que está no livro De João Capítulo 7 Versículo 37 Evangelho de João Capítulo 7 Versículo 37 Glórias ao nome Do Senhor Jesus Como é que a gente faz Pra ter essa água Abundante aí Né? Quem já tem um tempo De igreja Provavelmente saiba Né? Que é o Espírito Santo Que é por meio De oração Que é por meio Do louvor Mas existem pessoas Que não sabem Como é ter o Espírito Santo Como é Evangelho de João 7 37 Evangelho de João 7 37 O que nós fazemos Para ter Esta água Essa água Do Espírito Santo Aleluia Glórias a Deus Achamos? Muito bem Aleluia Glórias a Deus O Gustavo O Gustavo está com Bíblia em inglês Aí É Rapaz Não é fraco Não Mal leio em português O Gustavo está lendo Com a Bíblia em inglês Irmã Inestina Já pensou? É Pensa mesmo Aleluia Achamos Irmãos Vamos ler João Capítulo 7 Versículo 37 Está escrito aí E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou Dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim E beba Versículo 38 Quem crê em mim Como diz Nas Escrituras Rios de água viva Correrão do seu ventre Vou ler o 38 de novo Quem crê em mim Como diz Nas Escrituras Rios de água viva Correrão do teu ventre Isso disse ele Do Espírito Santo Que havia de receber Os que nele crescem Porque o Espírito Santo Ainda não havia sido dado Porque ainda Jesus não Tinha sido glorificado Amém? Aleluia Olha aqui A maneira de termos O Espírito Santo É crermos Em Jesus Cristo Amém? Não tem como Receber o Espírito Santo Sem crer Em Jesus Cristo Jesus levantou E falou Quem tiver sede Venha a mim Aleluia Obrigado Amém de Deus Quem tiver Se alguém tem sede Venha a mim E beba Todo aquele que vier A casa de Deus Não pode ficar com sede Quem veio hoje aqui Não pode ir embora Para casa Da maneira que entrou Amém? Jesus está aqui Irmãos Quem crê Fale glória a Deus Jesus Ele está aqui Se ele está aqui Ele está dizendo Quem está com sede Venha a mim Beba Ele não está dizendo Talvez vai beber Ou talvez você seja abençoado Ele está afirmando Categoricamente Que Quem tem sede Quem precisa da bênção Quem precisa saciar a alma Venha e beba Versículo 38 Ele fala Quem crê Em mim Como diz Nas escrituras Rios de água Viva Correrão Do seu ventre Eu creio Em Jesus Cristo Ele é o filho De Deus O filho Unigênito De Deus Que veio Essa terra Anunciar O reino dos céus Que sem pecado Sem errar Foi tratado Como um criminoso Como um bandido Levaram ele Para a morte Para o corretor da morte Trataram ele Com a pena máxima De criminoso Dos mais hediondos E crucificaram ele E mataram ele Você não pode ser derrotado Nem eu irmãos Nada pode impedir Nos de adorar ao Senhor Nada vai acabar Com os seus planos E destruir A sua bênção A sua paz O seu lar A sua família Porque Assim como Jesus Venceu Inclusive a morte Nós vamos vencer Todas as coisas E a morte também Quem crê Rios De água Viva Sairão Do seu ventre Irmão Águas que saem Águas que curam Águas que transformam Águas que limpam Águas que aonde passar Vá gerar uma mudança Eu declaro hoje aqui Irmão Que você vai receber Essas águas E que em nome de Jesus Cristo Vai ter uma mudança Lá na tua casa Pra você é difícil Pra você é complicado Mas Deus vai fazer Uma obra Na sua família Deus vai fazer Uma obra Nos seus vizinhos Deus vai fazer Uma obra No seu bairro Deus vai fazer Uma obra No seu trabalho A Bíblia fala Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Amém Aleluia Rios de água Viva Sairão Do seu ventre E isso Ele disse Do Espírito Santo De Deus Que naquela época Ainda não havia sido Derramado Mas que hoje Já foi derramado No livro de Atos 2 Se cumpriu a promessa De Deus Amém E Todo aquele que invocar O nome do Senhor Vai receber Esse Espírito Santo Eu quero em nome de Jesus Ungir aos amados irmãos Aqui Para nós fazermos oração Amém Amém Você será transformado Aqui hoje Mas você precisa Crer Que Jesus Cristo Vai fluir Água viva Em você Amém Glória a Deus Crê que Ele Vai derramar O Espírito Santo Sobre a sua vida Deus vai fazer Uma obra gloriosa Maravilha Louvado seja O nome do Senhor Maravilhoso Deus Santo e poderoso Glória a Deus